Ensaiei meu golpe o ano inteiro Do violão fiz um fuzil Com música sertaneja Nos quartéis e nas igrejas Pra intervenção militar Pra mim Minha tropa estava tão bonita O desfile que eu queria ver Nos disparos de festim Dia 7 de setembro Pra intervenção militar pra mim Mas chegou o militar Parada militar Não rolou intervenção Eu chorei na esplanada Eu chorei Não pensei que mentia Na independência que eu convoquei Mas chegou o que mais chegou Mas chegou o militar Mas chegou o militar Mas chegou o militar Não rolou, não rolou intervenção Não rolou intervenção Eu chorei na esplanada Eu chorei na esplanada Hã? 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 Hã?